Música Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Games! Hoje vamos fazer o primeiro gameplay de Mario Kart Tour aqui no canal. Bora nessa, já estou entrando aqui na primeira corrida. Deixa eu escolher aqui o meu kart. Pronto, já escolhi agora o meu paraquedas. Categoria 100 cilindradas está disponível. Nela as corridas são mais velozes e você enfrenta adversários mais difíceis. Ai meu Deus do céu, será que eu vou dar conta gente? Bom, já vou saber se eu tentar né? Então, escolhi aqui 100 cilindradas. Vamos esperar os demais participantes. Vai começar. Vai galera. Ai meu Deus, que frio na barriga. 3, 2, 1 e correr! Nossa, eu só acho que eu saí muito mal. Só acho, mas tudo bem. Não peguei nenhuma... Ah, não peguei sim, peguei sim. Foi a derrapa meu filho. Derrapa. Aí boa. Já vou acelerar aqui. Não valeu de nada eu ter acelerado. Não valeu de nada eu ter acelerado. Vou acelerar de novo. Vai meu filho. Fiquei agora gigantão. Faz a curva, derrapa. Boa, boa, boa. Ah, não. Não acredito que bati ali no finalzinho. Vai. Nossa, deixaram tudo aqui né? Tudo e mais um pouco. Tô voando, decolando. Deixa eu tentar passar aqui por essa pit. Alguém lançou... Meu Deus, calma, calma. Não passo pela água, não passo pela água. Alguém lançou um casco... Eu podia ter ido por cima. Tá, tudo bem. Tenta passar por aqui. Uhul, fui pra cima. Pelo menos aqui né? Não tem ninguém pra me atrapalhar. Vamos agora usar o power up. Faz a curva. Ah não, vou jogar essa tinta. Tô em primeirão. Faz a curvit, tchau. Vou deixar essa banana por aqui. Fui agora pelo outro lado. Sai daqui. Ufa. Essas estrelas de ninja. Não vai ser muito bom se eu for espetado por uma delas né? Deixa eu passar aqui. Vou tentar pegar agora esse vento que vai me jogar ainda mais pra cima. Ah não, fala sério. Isso acabou me atrapalhando. Eu quase consegui. Vou tentar ir por... Tá, por baixo mesmo. Vai por baixo mesmo, não tem problema. Tô em primeirão ainda. Isso é o que importa. Faz a curva, meu filho. Aí, boa. Faz a curvit, tchau. Desci, não acredito. Tudo bem, tô em primeiro ainda. Aê, cheguei em primeirão. Muito que bem. Que bom né, gente. Primeiro gameplay, já cheguei em primeiro. Vamos ver agora a colocação aqui. O quanto eu ganhei. Até que foi bom né, pessoal. Pra uma primeira corrida foi bom. Já tô fazendo upgrade aqui no meu personagem, no meu kart e também na minha asa delta. Eu tô participando aqui, eu acho que é da copa. Se não me engano, da copa da Rosalina. Você receberá maxi estrelas de acordo com a sua pontuação. Então, não dê bobeira e faça o máximo de pontos que puder. Tô tentando, meu amiguinho. Tô tentando. Também não é tão fácil assim. Muito que bem. Agora vamos para a próxima. Que é na praia. Agora eu vou ir de pitch. Com o kart da pitch. Com o paraquedas da pitch. Mas a delta, na verdade. Não é um paraquedas né, Peter? Mas a delta. Agora, essa é a pista do Super Nintendo Praia Copa. Nossa gente, é um remake da pistinha que eu jogava no Super Nintendo. Que bonitinha. Mas essa pista é difícil. Bem que eu lembro. Que ela é difícil, gente. Ela é difícil. Bora nessa então. Vai começar. 3, 2, 1 e correr. Uh, saí bem, hein? Saí bem. Deixa eu ver se eu lembro como é que era essa pista. Eu sei que a água invade às vezes assim. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Pra maré não me levar. Tipo agora. Sabe, agora sim. Como acabou de acontecer. Aqui é mais fundo. Eu não acredito que eu vou ser passado. Calma. Calma, eu tô em primeiro ainda. Passar pra cá. Lançar uma banana aqui. Peguei um driftzinho básico. Vou tentar ir passando agora pela areia. Por que que quando eu fui falar que eu ia passar pela areia, eu passei pela água? Tá, agora eu vou tentar largar essa casca de banana aqui. E vou tentar manter aqui. Porque se você não percebeu, eu ainda tô em primeiro. Vamos tentar manter essa colocação então. Pegar a caixinha. Qual é o power up? Moerinhas. É melhor que nada, né? Vamos passar aqui. Tentar não tomar com um peixe na cabeça. Ele me deu uma leve achatada. Mas tudo bem. Não, o que que é isso? É o bouncer. Parecia. O que que é isso, gente? Power up é esse. Tá, eu não precisava ter lançado isso agora. Porque não tinha ninguém perto de mim. Mas tudo bem. Peguei aqui uma caixa. Qual o power up da vez? Casca de tartaruga. Também não tem ninguém na minha frente. Mas vou lançar ele pra poder pegar próximo ao power up. Eu não acredito, gente. Isso foi um karma automático. Eu lancei o casco de tartaruga e ele me acertou. Mas eu já tinha passado em primeiro lugar mesmo. Então não fez diferença, né, gente? Só serviu como lição. Não jogue um casco de tartaruga. Pois ele pode voltar e cair exatamente na sua cabeça. Muito que bem. Tô coletando aqui a minha pontuação. O pé mais um pouquinho também. O kart da Peach. O paraquedas. Ou a asa delta, enfim. E agora vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu tenho que correr pelo menos mais duas corridas. Se eu quiser fechar a Copa da Rosalina. Avenida Arco-Íris RX. Nossa, que bonitinha essa pista. Agora eu vou com o kart do Mario. Vou também com a asa delta do Mario. E bora nessa. Vamos esperar aqui os próximos competidores. Vamos ver, né, se eu vou continuar chegando em primeiro lugar até o final da Copa Rosalina. Vamos nos preparar agora para a corrida. Essa corrida aqui tem um pequeno problema. Ela é bonita? Ela é bonita. Mas ela é difícil. Por quê? Porque não tem a lateral da pista. Então se a gente chegar ali pertinho, a gente cai. 3, 2, 1 e correr. É, consegui sair com uma certa velocidade. Olha só que bonitinha. Não, não, não. Uhul, isso foi por pouco. Vocês viram, gente? Foi por muito pouco. Tipo, a pedrona lá quase me achatou. Tipo, agora. Uhul, foi por pouco de novo. Não, não, não. Não cai, não cai, não cai. Espera aí. Eu não caí, gente. Então essa pista está... Olha, que bom, né? Que bom. A pista está tendo uma paredinha aqui. Eu não estou despencando. Faz a curvitia. Pula no arco. Boa. Faz mais uma curvitia. Não pulei no arco, mas está tudo bem. Faz a curva. Não despenca, por favor. Muito obrigado. Passa no arco. Passa no arco. Agora veira. Lancei o casco. Ainda bem que ele caiu, né, gente? Então não tem aí a probabilidade dele cair na minha cabeça de novo. Vai para o outro lado. Agora passa por... Ai, eu não passei pelo círculo. Ai, agora passei. Espera aí, espera aí. Lancei o casco de tarta... Não, eu lancei uma casca de banana mesmo. Espera aí. Faz a curva. Por que você não fez a curva? Uhul. Vai, vai. Asa delta, asa delta, asa delta. Desviei da pedra. Faz a curva. E eu acho que vou chegar em primeiro de novo. Só acho. Por que? Bugou. Bugou aqui. Eu fiz a curva, eu não fiz a curva. Pula, pula. Passa aí dentro. Pula aqui. Faz a curvitia. Ai, estou chegando, estou chegando, estou chegando. Primeiro, 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 primeiro. Primeiro lugar mais uma vez, minha gente. Aí sim, hein. Se eu chegar em primeiro lugar agora na última competição, daí é GG, né, gente. Daí venci todas em primeirão. Vamos coletar aqui a recompensa. Muito que bem. E agora eu vou de Peach, né, gente. Eu só tenho esses dois personagens, pelo menos por enquanto. Só tenho a Peach e o Mario Prateado. E agora vamos... Como é que é essa pista? Combo mania. Será que é difícil? Bom, bora nessa. Combo mania. Dica. Não dê bobeira. A contagem de... Não deu pra continuar. Dê continuidade ao combo. Ih, gente. Essa daqui é meio que desafio. Vamos nessa. O formato da pista é o Yoshi. Olha ali o mapa, gente. O formato da pista é o Yoshi. Bom, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que dar continuidade ao combo. O que quer que isso quer dizer, eu não sei. Mas vamos tentar, né? Vamos pegar aqui. Usei o Power Upzinho. Eu tô correndo sozinho porque é um teste comigo mesmo. Entenderam? Eu acho que provavelmente eu tenho que fazer alguma pontuação. Tô pegando aqui os cogumelinhos. Eu vou usar o cogumelinho pra chegar mais rápido. Mas eu não tenho certeza se eu deveria ficar usando eles. Tudo bem. Tô passando aqui pela pontezinha. Uh, muitas, muitas manobras, muitas manobras. Mas acelerei até nos ares, gente. Olha isso. Usei o cogumelo pra voar mais rápido. Ih, foi ótimo. Foi ótimo. Eu fui bem mais rápido mesmo. Tô pegando aqui mais um Power Up de cogumelo. Será que eu tenho que acabar a corrida com vários Power Ups? Bom, eu tô gastando todos eles, né? Sei lá. Deu ok. Será que eu consegui cumprir o desafio, gente? Não sei. O Kong parece estar bem feliz. Vamos ver. Melhor combo 18. Combo 12. Melhor combo 20. Bom, eu não sei. Mas eu acho que eu fui bem. Copa concluída! Parabéns! Você pode repetir as corridas para tentar melhorar a sua pontuação. Aê sim, galera! E com isso, eu liberei mais modos de jogo. Que legal. Você concluiu sua primeira Copa. Aqui estão alguns Rubis para você. Primeira Copa concluída. 20 Rubis. Use-os para disparar o cano ou jogar na febre de moedas. Ah, e aí no cano eu consigo novos personagens, né? Você pode conseguir novos pilotos e veículos no cano. Por que não usar alguns Rubis para dispará-lo? Foi o que eu acabei de falar e bem agora ele me deu essa dica. Então, deixa eu ver aqui. Um disparo, 10 disparos. Você pode usar o Rubis para disparar o cano. Vamos ver, gente, qual é o personagem que eu vou ganhar. Use Rubis para disparar o cano. Tá, eu tô tentando. Tá, mandou eu inspirar. É agora, gente. É agora. Vamos ver qual é o personagem que eu vou ganhar. E, e, e... Se for o Yoshi, eu vou gritar, gente. Não, não era o Yoshi. ShyGuy Preto. Canhão Bob Bomba. Um bombardeiro automático de Bob Bombas. Use com cautela. Ah, muito legal, gente. Pelo menos, né? Um novo personagem aí para as próximas corridas. Mas, agora eu quero saber. Você aí gostou desse vídeo? Gostou desse jogo? E quer que ele vire uma série aqui no canal? Então, já deixa o seu like. E não esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E tchau!